E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo ainda de infiltração da massa de ar frio que está no Oceano Atlântico. Frente fria está lá na Bahia, mas o ar frio que está no Oceano Atlântico, centro de alta pressão, joga ventos e nebulosidade para toda a faixa leste paulista. Por isso, de vez em quando, até se concentram algumas nuvens mais escuras nas encostas da Serra do Mar e pode garoar ali na serra, também nas suas proximidades. No interior, nada disso. Muito sol, tempo bom, com sol, elevação da temperatura e calor. 35 graus em algumas cidades do norte paulista, nas outras 32. Na capital já sobe 28 a 29 graus no litoral. Ainda tem ventos frios, temperaturas por volta dos 25 graus de máxima. Sol e nuvens no litoral, céu mais claro no interior do estado. Temperaturas em elevação nos próximos dias. Um abraço a todos. O homem do tempo.